Quem passa por dois paredões com certa facilidade ganha confiança, claro, mas a torcida aqui do lado de fora fica numa ansiedade. Que o diga a família da Aline que hoje enfrenta a sua terceira berlinda. Seu Ailton, hoje, dia do seu aniversário, o presente que o senhor quer ganhar é essa vitória da Aline. É a vitória da Aline. Deus quiser. É uma pessoa sincero, alegre, por isso que eu tenho certeza que ela vai ficar. Dona Alice, claro, é mais Aline, mas se a senhora pudesse falar alguma coisinha ao pé do ouvido dela agora, o que diria? Eu digo pra ela, minha filha, tenha fé em Deus e no Brasil que você vencerá mais um paredão. Não para, não para, não para, não para, não para. Eu acho que ela vai vencer sim. Um beijo. Oferecimento Coreton, Asolã, Asaleia, Fiat, Eminuano. Tchau. Tchau.